Levanta tua mão aí e diga, não importa o que pensam de mim, eu vou deixar pra trás as minhas limitações Oh! Na minha força, mas sim, em nome do meu Deus, dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer Não é na minha força, mas sim, em nome do meu Deus, levanta tua mão e diga isso, vai O poder da unção está sobre mim, me adestra pras batalhas Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás as minhas limitações Pois o Senhor não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua paz Fui atraído pelo poder desse amor Tudo posso com meu Deus Dizem que eu não vou vencer Dizem que eu não vou vencer Não é na minha força, mas sim, em nome do meu Deus O poder da unção está sobre mim, minha destra pras batalhas Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás as minhas limitações Pois o Senhor não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração Ele exalta o puro de coração Ele exalta o puro de coração E se revela aos que buscam sua paz Fui atraído pelo poder deste amor Tudo posso com meu Deus O Senhor O Senhor Tudo posso com meu Deus Tudo posso com meu Deus Não importa o que pensam de mim Vou deixar pra trás minhas limitações Pois o Senhor não vê como Ele está atento ao coração Ele exalta o puro de coração E se revela aos que buscam sua face Fui atraído pelo poder desse amor Tudo posso com o meu Deus Oh Deus, Tu bem sabes, Senhor Que temos colocado a nossa esperança em Ti Que temos colocado a nossa expectativa em Ti Que temos colocado os nossos sonhos E o nosso futuro em Tuas mãos, oh Deus Muitos têm confiado em carros Muitos têm confiado em cavalos Em amigos influentes Em dinheiro, em poder Mas nós, porém, confiamos e nos gloriamos em Ti Oh Deus, Tu és meu Deus É no poder da corrupção, Senhor Oh Deus, oh Deus, oh Deus Não importa o que pensam de mim Vou deixar pra trás minhas limitações Oh Deus, oh Deus, oh Deus Pois o Senhor não vê como Tudo posso com o meu Deus 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 Tudo posso com o meu Deus